Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu venho falar sobre relacionamento abusivo aonde pode ajudar muitas mulheres no mundo inteiro uma vez eu me envolvi com um cara e a gente ficou um ano junto todo começo de relacionamento é muito bom, é um mar de rosas aí depois você passa a conhecer a pessoa, você vê que não é tudo aquilo hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, como é que foi o meu relacionamento com esse cara, eu não vou falar o nome dele aqui, eu não vou perder esse tempo então assim ó, a gente se conheceu, começou a namorar aonde que passou um mês que nós estava juntos já e daí eu comecei a notar que ele começou a ser muito ciumento comigo e apesar dos ciúmes dele, que era possessivo, a gente já não estava muito bem nesse um mês de namoro aonde tudo começou, que começou daí o primeiro grito, o primeiro tapa e tudo eu fui aceitando quieta a passar dos tempos que eu achei que tudo ia melhorar, porque daí esse começo do primeiro mês eu quis terminar com ele pra ver se ele ia mudar aí na verdade eu pedi um tempo, só que daí ele não estava aceitando muito bem e eu fui pra casa da minha mãe, daí passaram uns dias e ele todo dia ia atrás de mim, eu já estava sofrendo perseguição e aí ele me pediu desculpa, que ele ia mudar e eu como era tonga, muito ingênua, eu acreditei que tudo podia mudar aí eu voltei com ele, dei mais uma chance daí a gente voltou a ficar junto só que daí teve tempos assim na relação que a gente saía era grito nas... começou tudo de novo daí na verdade, a gente saía passear e ele dizia pra mim não olhar pros lados eu não podia olhar pros lados, porque ele achava que eu estava cuidando dos outros homens que não tinha nada a ver e daí quando a gente ia na casa de alguém de um familiar já era muito estranho também de se notar a reação dele coisa que ele nunca tinha feito, ele começou passou a fazer tipo de brigar, discutir na frente assim dos familiares e eu como eu sou muito fechada pra isso eu não gosto de briga eu não... eu sou uma pessoa bem quieta no meu canto então não... sei lá eu não gosto de briga e ele fazia de tudo ele sempre achava um pé pra brigar comigo e a gente foi passando o tempo a gente ficou seis meses junto aí terminando e voltando terminando e voltando e eu sempre tonga acreditando que ele ia mudar que ele ia mudar sempre tem aquele pensamento ah vou dar mais uma chance ele vai mudar e passou um tempo assim que eu vi que ele não ia mais mudar comigo a gente brigava demais ele me agredia na rua na frente de todo mundo me agredia em dentro de casa os vizinhos viam os vizinhos ficavam até apavorados e chamavam a polícia mas não adiantava ele não tinha medo de polícia na verdade é que eu me envolvi assim com um tipo de homem monstro porque sei lá eu não chamo de homem eu chamo de monstro que quando eu pedi o fim do relacionamento que eu não queria mais daí eu tinha decidido mesmo eu vi que não ia ter mudança ele pegou eu acho que até bebeu aquela noite a noite inteira aí no outro dia eu saí de casa pra ir no centro fui comprar umas coisas pra mim que eu precisava daí eu voltei aí passou umas três horas assim que eu tive que tomar um banho mudar de roupa eu tinha que ir na venda na padaria ali que era perto de casa buscar pão e eu fui e ele trabalhava nessa padaria só que ele trabalhava lá atrás nos fundos e na frente era tipo uma padaria com mercado e eu fui lá buscar pão aí ele quando eu tava saindo assim eu não sei como ele me viu ele me puxou pelo braço e disse que eu não ia escapar daquele dia e eu não levei em consideração nem dei bola peguei meu ponto e fui embora e só que é uma coisa assim que eu vou pedir pra todas as mulheres o primeiro grito que tiver a primeira discussão já não aceita não aceita porque se a pessoa é assim ela faz tudo isso é sinal que ela não vai mudar eles dizem que vão mudar eles querem mudar a cabeça da mulher mas não não acreditem eu acreditei demais eu fui boba boba demais burra e foi aonde que daí de noite tinha uma pracinha na frente da minha casa assim que eu fui sentar um pouco sentar desaparecer só que a rua ali onde eu morava era uma rua calma tranquila não tinha barulho não tinha nem cachorro na rua assim fui sentar lá aí quando eu olho assim pro lado porque eu levei um susto a hora que eu olhei assim pro lado ele ele veio com a faca e eu não sei lá eu na hora eu pensei que era uma brincadeira né só podia ser uma brincadeira mas ele tava com muito ódio de mim e aí eu me levantei pra ir pra casa aí ele me pegou pelo braço e me puxou e quando ele me puxou ele acertou uma facada em mim que perfurou o abdômen eu fiquei 20 dias no hospital internada eu registrei eu dei parte eu registrei lá na polícia e tudo e daí depois de um tempo bom eu não tinha pra onde ir né eu tinha que voltar pra casa aí ele começou a mandar recadinho pelos gurizinhos que jogavam bola na rua que não era pra me denunciar que ele queria me dar um dinheiro pra mim não denunciar queria tipo me pagar pra mim não denunciar e eu com a raiva que eu tava depois de tudo que aconteceu eu denunciei sim a primeira audiência aconteceu que eu não consegui ir porque eu tava ruim quando deu a primeira audiência eu não fui eu tava muito ruim ainda eu sentia muita dor e aí depois passou um ano daí me chamaram de novo daí até sim a polícia própria foi lá em casa levou uma carta do juiz lá pra mim e disse pra mim que se eu não fosse na audiência eles iam me botar como culpada mas culpada do que? se eu não tinha feito nada quem foi a vítima foi eu só que daí eu ia dar pontos pra ele aí eu fui nessa audiência que a gente teve daí eles lá quando eu cheguei lá eles me perguntaram se eu queria tipo uma sala junto com ele pra falar diretamente na cara dele ou se eu queria tipo uma sala separada cada um falar por vez e nesse dia ele tentou escapar ele se fingiu de doente foi pro hospital daí internaram ele ele fez um soro de uma hora aí enquanto isso eu fui lá e dei minha versão aí depois ele foi também daí a polícia levou ele ele tava morrendo de medo de ir preso ele foi daí ele deu a versão dele e nada aconteceu ele não foi preso só que naquela época a gente não tinha Maria da Penha hoje tem e pouco resolve também não adianta muito né porque geralmente tu vai e registra contra o cara lá e acaba morrendo igual que tem casos de muitas mulheres aí que vai e registra e mal chega em casa o homem já mata é assim que funciona a lei é porca e suja não tá funcionando pra mais ninguém só que assim ó não dá pra desistir sempre que acontece esse tipo de coisa no relacionamento tem que denunciar denuncia sim porque vale a pena mesmo claro é o ditado aqui ele morto não fala né mas não dá pra deixar de denunciar e quando você entrar num relacionamento e tem a impressão que bom todo mundo o começo assim é tudo bom é mar de maravilhas mesmo mas se dá o primeiro grito perder o respeito no primeiro mês ali no segundo mês no terceiro mês não importa pega e e sai fora sai fora enquanto é tempo porque se perder o respeito com discursão mais adiante vai perder o respeito daí pior ainda porque daí vai começar as agressões até quem sabe a morte e é bem assim que acontece hoje em dia o homem ele não respeita a lei ele não respeita os limites eles estão aí a maioria não tô dizendo todos a maioria é é o homem assim que não aceita mesmo a perder e eu geralmente em toda essa minha vida até hoje que eu me conheço por gente eu nunca arrumei uma pessoa boa pra ficar do meu lado eu sempre arrumei homem ruim podre mesmo podre eu não julgo todos os homens né mas pelo menos os que eu já fiquei assim que eu tive na minha vida assim eu posso falar que nenhum valia nada por isso que hoje eu penso duas vezes antes dez trinta cinquenta vezes eu fico sempre pensando antes de eu tomar uma atitude e arrumar alguém pra mim porque tudo que eu passei já na mão de homens assim assim que eu tive vários casamentos que não deu certo e hoje em dia eu sou sozinha graças a Deus não dependo de homem pra nada e eu digo assim ó que pra mim ter alguém na minha vida eu vou muito analisar eu vou tomar muito cuidado eu vou tentar sempre conhecer bem a pessoa que não é assim hoje em dia na minha vida não entra qualquer um não entra ninguém na verdade só se permitir claro mas eu não me permito arrumar namorado assim ah eu conheci um hoje já vou namorar vou botar dentro da minha casa não é assim mais antigamente até eu pensava eu sei lá eu não tinha muita consciência sobre isso mas hoje eu tenho bastante então eu dou um conselho pra vocês nunca aceita o primeiro grito o primeiro tapa na cara aonde tiver o primeiro grito ou o primeiro tapa perdeu o respeito então esse vídeo vai ficando por aqui hoje e se você gostou já deixa o like e dá uma forcinha pro canal crescer se inscreva também comenta aí o que você achou do vídeo e era isso então fui gente eu já ia esquecendo mas eu vou deixar a foto aqui da facada que eu levei que é uma coisa que prova né porque sem provas hoje em dia não dá pra falar nada então eu vou deixar a foto aí pra vocês verem como é real então eu vou deixar a foto e aí eu vou deixar a foto e aí eu vou deixar a foto